Oi, oi, gente! Eu sou a Natália Emei e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, eu tô muito, muito, muito feliz porque recebi a melhor notícia do mês. Vocês não têm noção, ó. Mas antes da gente começar, deixa muito, muito like, se inscreve aí no canal e ative o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. Gente, hoje eu tô aqui toda descabelada, sem maquiagem, assim, quase todos os dias eu tô assim, né? Mas enfim, eu fiquei a tarde inteira limpando a casa, lavando. Gente, se você quer sujeira de sofá, tá? Não tem como limpar, tem que contratar a empresa. Livinha está aqui, sem banho, essa porquinha que não quer tomar banho. Ó, gente, organizei tudo e olha uma coisa. O meu armário tá sem nada. Esse creme aqui é porque não tem lugar pra pôr ele, eu pus ele aqui, que ele tá quase acabando, entendeu? A gente deve acabar com ele essa semana. Olha isso, sem nada. Limpei aqui tudo hoje. Ah, Natália, por que que não tem nada no seu armário? Gente, oficialmente, oficial, 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 vamos nos mudar. Tô muito nervosa. Tô aqui apoptando. O Brenner acabou de me dar uma notícia muito feliz. Por quê? Na verdade, eu não fiz vídeo aqui no canal pra vocês falando que a gente ia se mudar. Mas, se você não sabe, sim, nós vamos mudar. Estamos muito felizes porque aqui é peno, aqui não tem muito espaço pra guardar as coisas. E a gente não tinha planejado móveis, nem nada assim. Então, acaba que fica sem lugar pra guardar, entendeu? Mas enfim, se você não sabe, nós vamos mudar pra uma cobertura. Gente, lá é muito, muito lindo. E há uns vídeos atrás, eu dei um spoiler pra vocês. Eu não vou dar mais spoiler, não, hein? Se você perder esse vídeo, faz uma maratona Natália aí, meio pra você ver. Pra quem tava acompanhando, vocês sabem que a gente tava dependendo de mudar, só esperando uma obra acabar. E aí, Minas Gerais, Belo Horizonte, tava chovendo muito aquelas chuvas, né? Que tiveram vários desastres. E aí, a gente tinha que esperar parar de chover pra fazer a obra. Parou de chover, fez a obra. E aí, agora, tinha que esperar chover pra ver se tava tudo certo. Aí, gente, eu não tava aguentando mais de esperar, mas recebemos uma notícia ótima. Nessa próxima semana, já vamos pra casa nova. O Brenner tá aqui. Nossa, meu bem, seu cabelo tá tão grande. Tá muito grande, tá? Eu fiz a dica que ele tá passando mal essa semana, não pode cortar. Deixa a gente falar, você tá ansioso? Tem noção que a gente vai mudar? Acabou, tchau. Cara, eu acho que vai ser uma nova fase. Eu quero chorar. Eu acho que vai ser uma nova fase, vai ser muito gostoso. É muito legal. Vai dar pra fazer muito vídeo só. Sim, e inclusive, nessa nova fase, o Brenner vai começar a fazer lives. Vou voltar com as lives de jogos do canal. Você vai fazer que dia? Já tô querendo fazer já semana que vem. Não, mas é segunda, quarta e sexta, né? É, ainda não tenho isso definido como certo. Mas eu ainda vou conversar com a galera, vou ver direitinho os dias certos. Mas provavelmente é segunda, quarta e sexta. Entendi. É, galera, vai sobrar dois dias aí. Eu não tenho um computador pra fazer live. Mas se vocês gostarem da ideia, eu posso fazer dois dias de jogo de amangã. Entendeu? Postar aqui no canal, não sei, alguma coisa assim. Eu gosto bastante de jogar. Os outros jogos, gente, eu não sei jogar direito. Mas enfim, vamos ao que interessa pra esse vídeo. Nossa, gente, agora que eu vi que a qualidade da câmera aqui fica péssima. Mas olha como que tá a situação dos... Isso aqui é roupa pra guardar na mala, aquela mala ali. E olha isso. Violão. Gente, a gente tá mudando real, ó. Todas as caixas aqui. Eu não tô fechando mais as caixas, porque quando eu comecei a fazer, eu tava fechando assim, ó. E direto a gente precisava de alguma coisa, tinha que abrir e fazer uma bagunça. E aí tá assim. A Lola tá aqui hoje, eu coloquei ela aqui porque tava limpando. Olha isso, gente. Vocês lembram que eu limpei aqui ontem, né? Olha já como que tá o estado da casa dela. Isso aqui é uma banana. Ela tá dormindo, eu acho. Deixa ela ir dormindo. Olha ali, ela ali aparecendo. Então assim, né, galera? Tá uma verdadeira bagunça aqui. Quando tiver no dia a dia, tipo um dia antes, aí eu vou fechar todas as caixas. Só pra gente pôr no carro e levar. E meu Deus, eu tô muito ansiosa por essa turma, por essa nova fase. E eu tava pensando, gente, é uma coisa muito... E é um surto que eu só vou fazer se vocês gostarem muito, 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 muito. E eu não sei se vai ser pra sempre, né? Não sei se vai ser só por um tempo, por um mês, dois meses. Não sei como que vai ser. Vai depender do que vocês vão achar. Como a galera tá de férias... Lívia, você não tá de férias? Eu não gosto da sua taranã. Então toca aqui. Você tá de férias na escolinha, não tá? Não. Então, pra vocês que acompanham aqui o canal, eu sei que tem muita gente, a maioria tá de férias aí. Só volta as aulas em fevereiro, meio de fevereiro. E depois já tem aquele feriado de carnaval, que não vai ter carnaval provavelmente, mas tem um feriado ainda, né? Então, o que que eu tô pensando? A partir do momento que eu chegar na Casa Nova, eu vou começar a postar três vídeos por dia aqui no canal. Sim, aí vocês vão acompanhar 24 horas, vai ser igual o BBB. 24 horas da minha vida, tá? Não garanto que vai ser tudo 100% muito legal, mas eu vou tentar ao máximo, vou tentar viajar nesse tempo, vou tentar, não sei, ir no parque de diversões, fazer coisas que vocês gostem. Então comentem aí se você gostaria que eu postasse três vídeos por dia. Eu tô resolvendo ainda os horários, mas eu acredito que... Eu não sei. Comentem o que que vocês gostariam. Ó, tem duas opções. Nove da manhã, que eu acho muito cedo. Nove, duas e sete. Eu acho um horário meio... sete e meia, na verdade, um horário meio aleatório. E o que eu mais gosto é meio-dia, quatro e sete e meia, entendeu? Aí os it sairiam nessa ordem aí de meio-dia, quatro e sete e meia. O que que você acha? Vocês assistiriam? Tô falando demais, né, gente? Eu fico ansiosa, vocês já estão acostumadas. Tá brincando com os cachorros, Lili? Eu vou gostar muito e na minha escola eu comecei naqueles maquilhados da Barbie do meu. Ai, meu Deus, a gente já tá falando isso até agora. Você já acostumou, né? A gente só vai mudar de escolinha. Ah, você vai gostar da casa nova da Dinda? Sim. Eu vou gostar de ter a minha casa da Barbie. Mas porque eu... Você vai querer ter uma casa da Barbie lá? Eu quero ter uma casa da Barbie na minha casa. Mas, oh meu Deus, gente. Mas eu tenho... Ela não pode estar a casa da Barbie lá, gente, porque ela divide quarto com o irmão dela e ela tem muito, muito brinquedo. E a casa da Barbie é muito grande. Eu não sei se vocês já viram ela pessoalmente. Mas é muito grande. E aí acaba que não dá pra colocar no quarto, entendeu? Ó, vou explicar outra coisa pra vocês que eu já vi que teve gente que teve dúvida lá no canal do Brenner, tá? Que teve comentários lá falando da Lívia. Ai, a Lívia, sua filha do Ativo, vai ir pra sua casa nova? E aí, Lívia, você vai ir pra casa nova? Sim, mas... Vai? Nossa, tia, minha mãe não vai deixar. Oh, meu Deus do céu. Tadinha, gente. Tadinha, gente. Por que ela não falou que a mãe dela não vai deixar? Ela já passou muitos dias. Tem duas semanas. Quase dez dias que a Lívia tá aqui em casa. Então, assim, quando a gente mudar, provavelmente essa semana a Lívia vai embora. Você vai ficar com saudade? Eu vou ficar morrendo de saudade de você. Que você é tão bonitinha, carinhosa. Você vai ficar com saudade? Sim, eu queria muito a sua casa da Barbie. Gente, ela tá falando da casa da Barbie. Ela vai ficar com saudade, mas ela queria muito a casa da Barbie. Então, deixa eu falar uma coisa com vocês. Não, a gente não vai abandonar ela. Eu não sei de onde vocês tiram isso. A gente não vai abandonar a Lívia, tá bom? Ela vai lá em casa. Só que ela não vai ficar lá direto por emendar esses dias que ela tá aqui já pros dias que ela vai ficar lá, entendeu? A gente vai ter que levar ela pra casa essa semana. Porque, né, ela tem que ficar um pouquinho em casa, senão ela se deixar, ela só fica aqui. Aí não pode. Enfim, mas não vamos abandonar ela, tá? Podem ficar tranquilos, tranquilos. Que ela vai muito lá em casa ainda, gente. E eu tô pensando, eu e Brenna, a gente tava pensando em levar a Lívia no parque de diversões. Você vai gostar? Sim. Você já foi no zoológico? Gente, a gente levou ela pela primeira vez no zoológico. E agora no parque de diversões. Combinado? É a diversão. Ô, meu Deus do céu, nunca foi, gente. Comentem aí lugares legais que vocês foram, que vocês já foram, né? E que vocês acham que a Lívia nunca foi, que a gente pode levar ela. Mas, enfim, galera, o vídeo de hoje, esse vídeo aqui, foi mais pra contar pra vocês que eu tô muito eufórica pra gente mudar. Enfim, tô muito, muito feliz. E se vocês querem um spoiler de como que é o apartamento, eu postei um vídeo, o Brenner postou um também, um tempo atrás. Então, vocês entrem aí, procurem no canal dele, procurem no meu canal, que tem esses vídeos, tá bom? Ele deu um mega spoiler. Até a gente andou, assim, ó, perto de onde é. Mas, enfim, galera, ó, antes da gente finalizar esse vídeo aqui, deixa muito, muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!